Que bom que você chegou. Então, vamos ali comigo? Ai, vamos, vamos. Onde você quer ir? A gente vai conversar com o meu melhor amigo, tá? A gente vai confessar. Opa! Confessar, né? Confessar, né? Ótimo. Pode ir lá. Eu vou te esperar bem aqui. Você tá com medo? Medo? Medo. Não, tem gente que tem medo de... Medo. Que absurdo, gente. Medo de confessar. Não precisa disso. Olha, é muito simples. Você vai chegar lá, vai conversar com o padre e contar os seus pecados. Pecados? Não. Pecado. Um ou outro, talvez. Pecadinho. Inho. Pecadinho. Ah, então não tem com o que se preocupar. Vamos lá. Você vai chegar lá, vai contar pra ele os pecados, vai conversar, ele vai te orientar e você sai com a alma totalmente leve de lá de dentro. É? É. Quer ver só? Quero. Espera só um minuto. O sacramento da reconciliação é um sinal visível da graça de Deus que nos leva a uma experiência de reconciliação com o próprio Cristo. O padre é o ministro da graça de Deus. Não é o padre quem dá a absolvição dos pecados. Quem dá a absolvição é Deus que age na pessoa do sacerdote. Todo católico deve buscar o sacramento da confissão ao menos uma vez por ano. Mas pode-se confessar sempre que necessário. O nome de Deus é misericórdia. Que você possa deslumbrar da graça deste sacramento. O sacramento que nos leva e nos remete a uma perfeita comunhão com o nosso Deus. Como é bom estarmos diante de Deus de consciência limpa, de coração purificado, de alma verdadeiramente pacificada. Obrigada. Obrigado.